Número 1, Aline da Silva Luiz Nossa, boa fama! Aline da Silva Luiz Ela quer seu modelo Com as suas horas vagas Ela agora está pernente Tirar trocos Aline da Silva Luiz Candidata no grupo E o que diz que vai ser doido Vamos conhecer a candidata de número 2 Andréia Ansari Candidata de número 2 Andréia Gonçalves Andréia tem 16 anos Com mais de 64 E tem o título Justiça e Dio Andréia Gonçalves A candidata de número 2 Vamos conhecer agora Candidata de número 3 Beatriz Ferreira dos Sofres Candidata de número 3 A Isma Tifani Araújo Santos A Isma Tifani Araújo Santos E oi E as suasumas E oi E oi E oi E